O Ministério Público Federal denuncia 35 investigados na Operação Lava Jato e pede a devolução de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. Dos 35 denunciados, 22 são executivos ligados às empreiteiras Camargo Corrêa, Galvão Engenharia, Engevix, OAS, UTC e Mendes Júnior. Também fazem parte da lista o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. No total, foram apresentadas 154 acusações de crimes de corrupção e 105 de lavagem de dinheiro. Os procuradores ainda exigem nas ações penais a devolução de quase R$ 1 bilhão. Segundo o Ministério Público, a propina passava por métodos complexos e modernos de lavagem de dinheiro. O principal deles era a contratação pelas empreiteiras de empresas de fachada vinculadas a operadores financeiros, como Alberto Youssef. Algumas dessas empresas nem sequer tinham funcionários e os serviços contratados jamais foram realizados. As denúncias apresentadas hoje são baseadas no inquérito da Polícia Federal e referem-se somente aos crimes praticados na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, no período de 2004 a 2012. Novas denúncias, nos próximos dias, vão trazer as investigações em outras áreas da estatal. Seguiremos, como sempre fizemos, o Ministério Público Federal, de forma serena, de forma equilibrada, mas de forma firme e contundente. Se o juiz Sérgio Moro, responsável pelo caso, aceitar a denúncia, os investigados se tornam réus no processo.